Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Dica do Veterinário. Estou aqui gravando mais um vídeo onde eu estou respondendo a todos os comentários de vocês aqui no YouTube, tá bom? Regiane Gasparini, bom dia doutor, minha fila brasileira está soltando um mau cheiro anal. Dei banho, mas está insuportável, você pode me ajudar? Dá uma olhada nos vídeos que a gente gravou aqui falando a respeito de glândula adianal. Pode ser provavelmente alguma inflamação ou infecção de glândula adianal, tá? Pode acontecer sim. Beatriz, gostaria de saber a sua opinião sobre alimentação natural. Eu acho a alimentação natural sensacional, eu acho um excelente alimento. Temos vídeos também gravados hoje no canal sobre esse tema, tá? Dá uma olhada aí também no canal. A grande questão da alimentação natural, para mim falar aqui no vídeo, no nosso canal, é que a maior parte das pessoas que assistem os nossos vídeos são pessoas que não têm tanta condição financeira, são pessoas que não têm tanto acesso à informação, não têm tanto acesso às melhores condições para fazer uma boa saúde para o cão. Então, eu não falo tanto sobre a alimentação natural, porque a alimentação natural é cara, tá? Então, você precisa ter bastante tempo livre, você precisa comprar os ingredientes de boa qualidade, você precisa frequentar um veterinário ou nutrólogo para balancear a sua alimentação natural, tá? E você precisa fornecer essa alimentação várias vezes por dia, tá? Tem uma forma correta de ser feita a alimentação natural. E você precisa ter tempo para você poder preparar esses alimentos. Então, são esses cinco pontos que fazem da alimentação natural ideal para algumas pessoas e para outras não. Então, para quem não tem muito dinheiro para comprar um bom ingrediente, porque, por exemplo, assim, tem pessoas que vivem com um salário mínimo, né? Dois salários mínimos. Então, é um valor muito pequeno. Então, como é que a pessoa vai gastar, vai pagar uma consulta todos os meses para o veterinário, para ele balancear a dieta? A pessoa, às vezes, não paga nem o nutricionista para ela ir, nem ela consegue fazer uma alimentação boa, regrada para ela, né? Ela não consegue comer uns alimentos de boa qualidade e tal. Muito menos ela conseguir fornecer isso para o cachorro, né? Então, por isso que, às vezes, eu não falo tanto. Mas eu acho que é uma alimentação sensacional. Se você tem condição financeira, se você tem tempo, se você consegue fazer tudo dessa forma, eu acho excelente. Ruth, minha bebê da raça Shih Tzu, hoje amanheceu vomitando várias vezes, uma espuma amarelada e não quer comer nada. O que pode ser? Pode ser uma intoxicação alimentar. Não sei como estão as vacinas dela, não sei como estão os vermífocos dela, não sei se o bebê que você falou é porque ela é filhotinha e talvez ela não esteja com todas as vacinas importadas ainda, tá? Ou se ela é bebê só porque ela tem quatro patas, né? Nossa, as pessoas geralmente chamam bebê, ela falou cachorrinho. Tá? Então, o que precisa ver é se ela está com todas as vacinas importadas ou não, se ela está com todos os vermífocos compostos ou não, e se você tem o costume de fornecer o sim, o bifinho, o petisco, ou se você fornece essas carninhas ou restos de comida humana, porque isso pode gerar um quadro de intoxicação também. Anderson Dias, deslike pelo volume do áudio. Desculpa, desculpa, realmente a gente tem alguns vídeos que estão com o áudio um pouco mais baixo, tá? Lorena, diversões. Com quantos meses o gato pode usar a caixa de areia? A partir, desde sempre, a partir aí de um mês de vida já está usando a caixinha de areia, tá? Até a Esmeralda aqui respondeu. Queria saber com quantos meses ele já começa a usar. Um mês, um mês ele já começa a usar. Começam a andar, pelo menos a minha experiência que tive. É isso mesmo, a partir, quando eles começam a explorar o ambiente. Bia Freitas, bom dia, Dr. Arthur. Nós temos que agradecer o senhor pelas dicas, por ser tão atencioso, queridos, com seus inscritos. Obrigado. Eu é que agradeço. Agradeço demais a participação de vocês, os comentários. Meu, vocês não têm ideia. Esse ano de 2020, algumas pessoas me acompanham lá no meu Instagram também, né? Tenho o Instagram, Dica do Veterinário, e tenho o meu Instagram, Dr. Arthur Ferreira. Dr. Arthur Ferreira é um Instagram que eu tenho mais pessoal, postam coisas mais no meu dia a dia também. Então, eu tenho uma filhinha de um ano e meio, tenho a minha esposa que está grávida, eu vou ter filhas gêmeas, né? Então, esse ano de 2020 eu tirei para mim trabalhar de casa, para mim focar realmente aqui no conteúdo online. Então, por isso eu estou produzindo mais conteúdos, respondendo a vocês. Então, eu estou aqui para vocês, para ajudar vocês cada vez mais. Então, realmente por isso que vocês vão me ver mais presente, porque em 2020 eu parei de atender na clínica, né? Tenho a minha equipe lá, treinada, toda atendendo. Vou periodicamente para lá. Mas o meu foco hoje está em online, para poder ficar mais perto da minha família, e poder ficar mais perto de vocês também, para dar atenção, tá? Rosângela, bom dia, doutor. Abraços, curto muito seus vídeos. Obrigado pela participação e carinho. Gabriel Luiz, a castração é muito cara para mim. O que fazer no meu caso, então? Bom, existem algumas campanhas de castração que algumas prefeituras ajudam, existem algumas ONGs também que ajudam, você paga uma parte da castração, tá? Mas não tem outra forma de você evitar o sil que não seja castrando. É melhor você não castrar e não aplicar nada, do que você aplicar anticoncepcional e sua cadela ter câncer, tá bom? Então, mesmo assim, por exemplo, uma castração é muito para você. Ah, então a gente tem que pensar, porque quando eu vou pegar um cão, eu tenho que ter essa responsabilidade de saber que vai ter custos, e talvez, e se não fosse castração, e se a sua cachorra talvez pegue uma piometa, uma infecção de útero, você não vai ter escolha. Você vai ter que gastar com a cirurgia. Então, procure seu veterinário, às vezes ele faz uma forma de pagamento diferenciada, um parcelamento para você, entendeu? Ou procure uma ONG que possa te ajudar, você paga metade da cirurgia, coisas nesse sentido, mas não tem outra forma que não seja castrar. Castrar é responsabilidade, castrar é sinal de amor e carinho. Canal Mangás. Hoje, há dois dias, vim aqui perguntar o que você acha que poderia ser. Tem 11 dias que meu cachorro começou a ficar doente. Antes de começar, o cotovelo dele estava com calo, mas não sei se isso tem a ver. Ele estava com a região da pá dolorida, rígida, e sempre andava com a pá recolhida. Já dei antiemédico, antibiótico, anti-inflamatório para ele, suplemento vitamínico. Quando perguntei para uma pessoa que entende da área, ela disse que podia ter problema na articulação, o que é muito comum no labrador. Mas, mesmo com antibiótico e analgésico, um grama, ele fica gritando de dor, só fica com a pata recolhida. Ele estava no ombro, uma bola de pus e sangue morto. Levei na empresa especializada, em pet shop, e eles tiraram esse pus. Só que ele fica gritando de dor. Então, não tem jeito de saber só com essa descrição. Pode ser alguma doença autoimune, vinculada à região dos linfonodos dele. Agora, a gente precisa de exame, exame de sangue, para ver se ele realmente tem aumento de células inflamatórias ou não. A gente precisa saber se ele tem um sinal de anemia ou não. E também um raio-x ali do local, provavelmente para ver se é realmente alteração articular ou não. Então, não adianta a gente ficar gastando tempo e comprando remédio, medicamento, sem saber o que o animal tem. Grande parte das pessoas, elas pecam e elas erram nisso. Porque aí você gasta dinheiro, gasta tempo, se o animal perde saúde, fica aí sofrendo. Coisa que se você for diretamente em um especialista, vai direto em um veterinário, vai pagar a consulta, vai pagar um exame, mas você sabe o que o animal vai ter. Você descobre de uma vez. Você não fica aí tentando, entendeu? Tenta aqui, tenta ali, tenta uma estratégia, tenta outra, tenta uma coisa, tenta outra. Você vai direto ao ponto. Então, quando às vezes o cliente vem até a minha clínica, aí eu faço a consulta. O cara vai pagar lá o valor da consulta. Ele fala, nossa, já gastei bastante. Aí eu vou lá e peço um exame. O cara vai pagar mais um valor de exame. Ele fala, nossa, agora gastei muito. Só que com o exame em mãos, eu sei o que é que eu vou tratar. Então, eu falo, ó, seu cachorro tem isso. E eu vou passar exatamente o que ele tem para que você inicie o tratamento. Agora, se eu não sei o que ele tem, você vai ficar tentando. Ah, tenta isso, tenta aquilo, tenta aquele outro, tenta aquele outro, e vai tentando, tentando, tentando. Quantas vezes você gastou muito mais do que você poderia ter gastado se você tivesse feito o tratamento já com base nos exames, tá? Então, recomendaria um hemograma e um raio-x do local para eu tentar identificar o que está acontecendo. Maianara. Obrigado pelas dicas, doutor. Ajudou muito. Fico indignado com alguns veterinários que se negam a deixar um esclarecimento assim. Às vezes, esses pequenos acidentes acontecem à noite, quando não tem como levar bichinho em uma clínica. Aí a gente deixa morrer. Aí a gente deixa morrer. São medidas de primeiros socorros como essas que podem salvar a vida do animal, mas infelizmente a maioria é mercenária e não se nega a informar. Obrigado novamente. Eu quero agradecer pela participação. O grande intuito do canal é realmente trazer informação para vocês, para vocês ensinar o que vocês podem fazer na casa de vocês. Eu não consigo passar tratamento para vocês aqui, né? Porque, primeiro, precisa ter conhecimento, precisa ter avaliação do animal para poder pensar em algum remédio. mas o que tiver de informação que vocês possam fazer, consigam fazer na casa de vocês, com certeza eu irei passar cada vez mais informações para vocês aqui. Tá bom? Obrigado pela participação e carinho com a gente aí, com o nosso canal. Cada comentário que vocês fazem, meu, me ajuda demais, isso ajuda demais o nosso canal. O like de vocês, o compartilhamento, vocês não têm ideia. Ilda Ribeiro, adorei o comentário, parabéns. Agora, bora lá, pessoal, cuidar dos cachorrinhos. Ah, legal. Obrigado pela participação. Nickman está sempre, está em todas aqui o Nickman. Acho que todos os vídeos e comentários ele está presente aqui. Obrigado pela participação. Patrícia Aparecida, bom dia, doutor. Obrigado pelas dicas. Se possível, gostaria de receber a live só sobre o assunto. Aqui eu já respondi essas outras perguntas aqui em outra resposta de comentários. Vou mandar para vocês um link, tá? Para vocês poderem acessar a live, tá bom? Vou mandar um link aí para quem... Esse vídeo que eu fiz aqui sobre fogos, né? Onde eu expliquei sobre os cães e medos de fogos, eu fiz uma live em dezembro explicando mais profundamente sobre o tema. Então, eu vou criar aqui um cadastrinho, vocês vão colocar nome, login, vão colocar o nome e o e-mail, e aí eu mando essa live para vocês assistirem, tá? Só quem estiver cadastrado vai assistir essa live porque essa live é fechada. Na verdade, essa live, ela pertence a quem participa do grupo VIP, tá? Mas eu vou liberar para algumas pessoas que mandaram mensagens aqui nesse vídeo, tá? Quem pedir a live nesse vídeo, eu vou mandar o link para vocês se cadastrarem e receberem esse conteúdo. Tá bom? Pessoal, vou encerrar por aqui. Obrigado pela participação de vocês. Deixem nos comentários o que vocês acharam do vídeo e até mais. E aí E aí